Todos nós sabemos que a oração é um meio de se comunicar com Deus. É através dela que alcançamos milagres, vencemos as fraquezas da nossa carne, resistimos aos ataques do inimigo e muito mais. Porém, o maior benefício da oração é que ela nos torna mais íntimos de Deus. Por isso, eu quero te mostrar quatro versículos que falam sobre o poder da oração. 1. Ore com perseverança. A Bíblia diz, A maioria das pessoas sabe que é importante orar, mas elas têm dificuldade em falar com Deus porque acham que Ele não as ouve. Elas oram uma, duas, três vezes e como não veio uma resposta imediata, desistem e ficam frustradas. Mas este versículo mostra que Elias era uma pessoa normal, exatamente como você, mas ele persistiu na oração até que o milagre aconteceu. Por isso, creia que desde a primeira vez que você apresentou uma causa ou um pedido para Deus, Ele está trabalhando em seu favor e fará o que for melhor, de acordo com a vontade dEle. 2. Jesus quer responder suas orações. Ele disse, Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Saiba que o poder da oração não está em você, o poder está em Jesus. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo por aqueles que creem nele. Por isso, ore sempre em nome de Jesus, pois Ele é o seu advogado fiel. Mas preste atenção, a oração é um pedido e não uma exigência. E também não adianta você pedir com a intenção errada, como por exemplo, orar para prejudicar alguém ou para querer mostrar aos outros que você é uma pessoa espiritual. Lembre-se, Jesus só atende a oração quando ela glorifica a Deus. 3. A oração traz cura. A Bíblia diz, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você ora por cura, Deus ouve e pode curar não apenas as feridas da alma, mas também as doenças do corpo. 4. Basta você orar com fé e não olhar para as circunstâncias ou os sintomas que ainda podem existir. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por isso, fortaleça a sua fé através da oração e meditação da Palavra, para que a dúvida não entre no seu coração. 4. Basta você pedir. Jesus disse, Inúmeras vezes que devemos pedir, pois Deus é generoso e deseja fazer grandes coisas em nossas vidas e através de nós. outras pessoas não pedem porque acham que Deus tem coisa mais importante para fazer ou porque não são merecedoras de receber bênçãos. Por isso, o meu conselho é que você renove a sua maneira de pensar com a Palavra de Deus, pois nela está escrito que tudo é possível ao que crê. Eu sou o Antônio Júnior, se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto